Salve rapaziada, bem-vindo a mais um videozão do AutoGiro Hoje, se tudo der certo, eu vou dar aquele primeiro rolê na pop E mano, já vou botar pra arrombar Já vou meter um top speed, vai ser hoje mesmo, Negubala Aí é vida, hein, eu gostei, viu? Mano, é, o que tiver de transmissão aqui, eu vou puxar até o motor esfatifar Chama Então o Negubala tá aqui finalizando a moto, ó, tá? Ah, já falei pra ele que ia fazer um top speed e falou, opa Então pera aí que eu já vou ajeitar a transmissão, porque a moto tá pra rua aqui Mas ainda bem que você salvou eu, né? Por quê? Porque já tá no limite de transmissão, você foi lá e comprou um peão pra dar o seu botão Deixa eu ver Olha lá, ó, tá 15 e 31 15 e 31 É, aqui vai acabar a relação, eu acho, né, mano? Ah, certeza Vai, né, vai acabar o quê? Eu acho que um... Sabe por quê? A minha pop lá é pistão 025 de pop, de bis Dá 120, o kit 120, não é? 120, o kit 120, é A gente tem, inclusive, pra vender no mercado livre Lá usa 15 e 28 15 e 28 15 e 28 Ela ficou filé no corte original Quando eu vou, coloco a central e subo pro corte que é interessante pra ela, que eu gosto Aí é o peão 14, né? 14 14 e 28 E aqui, que peão que você achou aí? Mano, 17, Lula 17? Ah lá Tá, pô, e aí é 17 de pop mesmo De pop Pop, de bis É isso mesmo Aí, galera, ó Aqui tem até peão 17, fi Vai ficar... É bom que já vai reajustar aqui, porque tá no limite aqui a corrente É, a moto tem 300... 350 cilindrados A moto tem 170 cilindrados, mano É isso mesmo Tem motor pra puxar, viu, neguinho? Tem, né, mano? Porque, tipo assim, se você parar pra associar as coisas, né, mano? Essa moto aí tem que puxar bem a minha relação com as outras pop É, lógico Porque se for ver uma pop aqui... Uma pop original de Bauru uma vez, a gente fez um comandinho andar de 28 e 16, mano 28 e 16, mano É uma transmissão, mano O look, ela anda mais que a minha, que é 0,25? Então, só que, tipo assim, não chegou o cortado de final, né? O dei 144 cilindrados Mas tinha gira aberta? Não, não tinha gira aberta, é original Ah, então por isso Central original Porque a minha lá... Tinha só bico Com 15, 15, 28, ela corta Ela corta no... No corte original, com a central original Ela corta 100 e... 145 Aí, ó Aí, o que acontece? Quando sobe o RPM, né? Aí o negócio muda, né? Então, aqui vai ter RPM e relação Relação Misericórdia, rapaziada Então, tipo assim, aqui você vê que o bagulho tá indo, mano No giro Aí eu queria, o certo mesmo, é o pinhão 16 aqui Então, não tem nenhum 16, mano Mas, é... Pode ser que... Sei lá, né, mano? Pode ser que... Contestar, mano Porque você lembra do nosso protótipo? Aham Primeiro Aí colocou um pinhão 16, capetou 17, capetou mais ainda É, então... Vamos ver, né, mano? Mas, só pra trazer um videozinho pra vocês mesmo Na verdade, não vai ser um top speed, assim Mano, vamos ver o que a moto vai conseguir Vamos ver se não é pasta dos 140 por hora Ah, tem que... Porque a gente não trouxe nenhum video dessa moto Ainda no top speed, mano Mexida, né? Uhum Motor 190 aí Deu bastante problema Por conta de... Que estourou as lubrificações Aí ficou a lubrificação interna E agora tá interna bonitinha Um monte de gente tá pedindo um kit desse Mas é duro mandar um kit desse pro cara É muita adaptação pra fazer, né, neguinho? É complicado, mano Os caras falam Não, mano, eu dou conta de montar Eu quero Não, até dá Mas o cara tem que se responsabilizar Em questão de abrir a carcaça Correto, né? Não é assim, não... Porque a gente chegar lá e meter a faca ali Já era É isso aí, se não tá morto Por causa da lubrificação Se o cara abrir a carcaça correto O kitzinho dá pra distribuir pro pessoal aí Aí, rapaziada Então, ó Kitzinho 170 Já vai com comando Na verdade É o kitzinho, entre aspas, né? É só o pistão, né? Ah, é mesmo, mano Porque na verdade aqui tem o curso, mano É porque lá Lá o meu pistão lá é 52, né? É pistão 52 Aí já é pistão 58 58 Dá pra mandar uma pistão 58, né? Mas no caso vai ficar o quê? Tipo uma 130 cilindrada, 140 Não vai pra 170 Vai pra uma 140 cilindrada O 2mm do pistão aumentou 10 cilindrada na top Aí tá aumentando 8mm, né? Dá pra gente estudar e tentar desenvolver um kitzinho, neguinho Tipo um 140, 150 cilindrada Porque, mano, um monte de gente tá pedindo Mas dá pra fazer, mano Dá pra fazer Então, vamos focar aqui no vídeo aqui E fazer o... Vamos dar um rolê e ver se ela vai ter condições de fazer um top speed Vamos ver sonda como que vai tá É, isso mesmo E é isso aí E outro, motor zero, hein? Zero E quem amacia motor é o quê? É amaciador É amaciador Não é amaciador não Aqui nós botamos um goi Chama Galera, então tamo aqui com a Pop E vamos dar, né? Aquele rolê nela, bicho Ó Ó, pisona 170 cilindrada agora E é marcha, ó A motinha ficou da hora, viu, galera? Da hora mesmo Ó Será que dá 100 por hora? Hã? Eu acho que dá Vamos dar um rolêzinho, então, de boa, né? Suave na navre Tá no alto, a moto tá fria ainda Pra ver que dá uma engasopada Ó Tá na central programável, né? Aqui eu não tô usando o remato Tô usando a central A motinha já tá praticamente acertada Mas eu tô sentindo que tá faltando uma relação, tá, galera? É... a gente fez o vídeo aí Mexendo o pião Torninha um pião lá Só que o pião não era de Pop, mano Era um pião de... Mano, acho que a gente tá em 2000, se eu não me engano, mano Aí não deu certo aqui Então eu tô usando o pião 15 aqui É... o pião que a gente tava fazendo era um 17 E na verdade eu comprei um pião 17 pra Pop Mas enfiei no meio do zóio Não achei o pião E... então eu vou fazer esse videozinho aqui Que é a transmissão 31 Coroa 31 e pião 15, tá? Aí depois eu vou ver se eu ponho o 17 Mas eu... Eu tenho certeza que vai acabar a transmissão aqui, galera Vamos dar uma puxadinha pra vocês verem aqui na vicinal, ó Eu acho que já vai... 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 Vai acabar a transmissão, vamos ver Ó Olha aí, olha isso, ó Ó, já acabou, ó Olha lá Ó Ó, não vai mal Olha o subidão, ó Olha o que sobra o trem, dois, dois Cê viu? O bagulhinho ia subir no KM, doido Mano, a motinha ficou estranha, rapaziada O bagulhinho ia subir o subidão Dando KM, mano Cês tem uma ideia como que tá Top essa moto, mano A transmissão tá curtinha Acabou a transmissão Pra dar top speed mesmo Pode pôr a transmissão aqui Que vai acabar Tá engolindo de um jeito, de uma forma Mano Ó, dá uma puxadinha aqui, ó 500 metros até no... No pontilhão ali, ó Já vai dar KM, ó Ó Tá segurando, ó Ó, já tô caindo Ó, já acabou a transmissão, mano Mano, dá KM Muito fácil Muito rápido, mano O bagulhinho tá doido Nossa senhora, mano Que motinha da hora E lembrando, tá, galera Pra quem tá assistindo esse vídeo aqui E não tá por dentro Às vezes não acompanha no Instagram Eu tô fazendo a ação do S1000RR 2021 Por apenas 6 centavos E essa Pop tá lá na ação De cota premiada, tá? Achou a cota da Pop Vai levar pra casa Essa Pop aqui, doido Com 170 cilindrada A moto da KM É uma Pop Que na hora que tiver a relação acertada Eu vou falar pra você Que é um motorzinho de 170 por hora, hein Imagina 170 por hora Numa moto de rua Numa moto de dia a dia No álcool É, o negócio Tá estranho essa motinha aqui Tá gostosa, hein E o cara do grau Eu não sou do grau Mas tem o cara do grau Se ganhar uma moto dessa, meu amigo O bagulho vai ser grau É só grau Ó, de terceiro, ó No cabo, ó Olha isso Cê tá doido Ó, já tá de quarta a moto, mano Olha aqui, gente Que a moto empurra, mano Então realmente Falta um pouco de transmissão, sim Vai ter que achar o P117 E meter o P117 nela Aí ela vai andar de 17, 31 Vou dar um rolezinho aqui Vou pegar um pouquinho de terra ali Pra nós ver como ela vai se comportar Ó Cê tá doido O cara que for do grau Vai se divertir com essa moto Que quem ganhar, hein Ó Cê tá doido Chama Olha só Olha só Uma Kombi de chopp, doido Nossa, que da hora, mano Os bicão ficando aí pra fora O cara bateu a manivela ali Desceu o choppzão Ó E pop é pop, né Pop não tem essa Pode ter descida Baixada Subida Chuva Sol Água Terra Neve Mano O bagulho vai, fi Ó Nossa senhora doido Já ficou Tenebrosa, galera Cê é louco O bagulho da KM Vem da cidade, mano Nossa Ficou gostoso A pop, hein Doido Aí, o bagulho Patinando É, muita potência Com a pop, né Ó Olha Top, top, top É, o bombeleiro grau Moscou vira pra trás, hein Moscou virou Ó Ó Ó Antes que alguém pergunta Como que eu faço pra comprar ação E concorrer aí Ser um sortudo Tentar achar a cota premiada da pop É só entrar na descrição desse vídeo Na descrição vai tá lá o link Pra você comprar ação da S1000 E além de você comprar ação da S1000 Você pode estar concorrendo Pode ser um sortudo De achar a cota premiada dessa moto Essa moto aqui Ela vai até o final da ação Temos algumas cotas especiais noturnas, tá galera Que é válida só pra quem achar de noite É, tem uma CV300 Tem uma GSX1000 Tem a Twista do Nego Bala, né Com 300 cilindrada aí E temos a pop E uma 150 E uma Start Que vai ficar até o final da ação Então saiu elas Vai Vou fazer a entrega aí Direto pra sua casa Chama Só clicar na descrição desse vídeo, hein Não esquece E pra você saber qual que é a cota Que está premiada É só entrar no meu Instagram Lá eu posto todo dia as cotas premiadas Ó, olha o subidão Vai do céu O subidão, mano Vai subindo Subindo caprichado mesmo Doido Dá uma voltinha aqui No bairro novo Ó É, o bagulho é doido, hein Rua sem saída Sente o drama dessa pop então, galera Só pra vocês sentirem o drama Da popzera Será que eu dou conta de fazer ali? Eu acho que eu dou Só pra vocês terem uma noção aqui A potência dessa pop Uma arrancadinha com a pop Pra vocês verem o painel Depois vocês pegam um vídeo De um original E fazem uma coisa Ó Tá porra Só pra gente Ó o bagulho Ó, louco doido Moleque do céu, mano O bagulho vem que vem, doido 100 por hora, mano Em menos de um quarteirão, doido Rapaz Eu dei 100 por hora De uma rotatória na outra Deu o que ali? Um espaço de 100 metros O bagulho tá brado, hein É, fi A popzinha tá aqui Tá, moleque Ó Grau Ela vem, mano Qualquer marcha, mano O cara que sabe empinar mesmo Ah, ela socou Uhul O cara sabe empinar, galera Ó Ó, no cabo, ó Mano, de segunda, doido No cabo Ó Primeiro, ó Segundo, ó No cabo, hein Ó Terceiro, no cabo, ó Ó Mano, e botar a quarta Ela vai no cabo Primeira, segunda Terceira, quarta Mano O bagulho é É todas as marchas Rapaziada Então é isso A gente tá ficando por aqui Se você gostou Deixa o like Se você tá no canal Não esqueça de fazer a sua compra E até o próximo vídeo E tchau Não esqueça de fazer a sua compra 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 Não esqueça de fazer a sua compra